Música Rapaz do céu mano, o bagulho tá louco hein tiozão Caralho mano Mano, quase um dia caminhando aqui pra chegar em casa tio Mano, eu tava entrando mais, tô muito cansado velho Calma aí quebrado Pô, mas também é burrão mano, tu veio de chinelo mano Pô, essa venda aqui tá escorregando mano Mano, mas você ia meter um assalto de chinelo fio E se você perde esse chinelo durante o assalto ali Esse cara pegou logo a digital do seu dedão mano Imagina isso mano, nem pensei nele Ai na moral o Jão, tá muito despreparado com a média Não, depois dessa eu vou até passar na lojinha tio Pra um pano Ó, é o seguinte parceiro, tá colando aqui ó Se eu não me engano mano, ontem, antes da gente meter um assalto Eu deixei um barco pra nós poder utilizar, tá ligado? Tá amanhecendo velho, isso é louco velho É louco mano, a noite toda correndo Tô com a minha panturrilha como mano Mano, eu tô cansado tio, tô louquinho pra deitar, tá ligado? Ó, mas é o seguinte parceiro, você não precisa... E esse dinheiro aí, vamos guardar lá na nossa... Na cozinha mano, vamos guardar o dinheiro lá? Não, não, não tiozão, tá louco mano? Você é louco? Não, não, tá maluco? Vamos fazer o seguinte cara, vamos intocar em algum lugar aqui, tá ligado? Caralho mano Porque se o cara desconfiar ele vai lá revistar a nossa cozinha, isso ele acha Ô verdade, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar uma parte do dinheiro aí Vamos intocar em algum lugarzinho aqui mano, deixa eu ver aqui velho Nessa árvore aqui mesmo, vou colocar aqui no pé dessa árvore aí mano Aí João, quando a gente roubou mesmo, deu quanto aí? 15 milhões né? É mano Aí João, aí João, pega 5 milhões aí mano e guarda ali no pé da árvore ali parça Pera, pega ali Pode ir par então mano Tira do seu mochinho e coloca lá, 5 milhões Que aí mano, fala pro menor lá que a gente roubou só 10 milhões, tá ligado? Que só tinha isso no carro forte Pode ir par de 5 milhões, dá pra gente fazer o crime hein Não, mas o forte que a gente não pode utilizar agora né mano Tem que dar um jeito de matar esse menor logo mano, pra não poder desenrolar né velho A gente pode investir em arma né mano Em arma, a gente vai investir em casa, tá ligado? Carro, vai dar um peãozinho de nave né fi, tá ligado? Tá ligado né Cadê esse João que demora? Vambora João, caramba Ó, na segunda árvore ali hein mano, tem duas Na segunda árvore, cadê parça? Aí dá uma rajada nela aí pra deixar marcar Ó, vou marcar aqui ó Aí, boa, boa O que que é isso? Ô louco, ô louco parça, é um tigre Ah não, o tigre correu Nossa mano, achei que o tigre tava passando de nós parça Na moral mesmo parça Ô vambora, vambora aqui vai Vai, 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 vai Vambora Vambora filho, vai, agiliza aí Corre aí mano, tá amanhecendo e pros caras acharem nós aqui É fácil hein tio Nossa mano, eu tô quebrado velho Que Cansado já tio Nossa venda tá escorregando muito mano Eu acho que eu vou Eu tô vendo a hora eu cair Vai cair mano Você tira essa arma da mão hein tio Você vai cair e vai meter bala Que barulho isso é o trem? Guarda, 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 guarda Guarda arma Esse maluco passou ali, tá procurando nós velho Ó, corre, corre, corre Carai mano, vai, vai, vai mano Carai maluco Se esconde aqui velho Agora fodeu parça, agora fodeu Vai, vai Ai, ai Caiu, falei isso Nossa mano Porra, levanta aí o comédia Vai comédia Esse cara tá procurando nós aqui, truta Carai, cadê, cadê a barqueira mano Pra cá, pra cá, pra cá mano Se eu não me engano é pra cá Cuida pra não cair na água aí tio Não gosto nem de água mano Ah, comédia Mano, na moral parça Cadê o barco tá pra cá fiote Opa, os caras de novo Tá escutando um barulho aí ó Ó, fio de idade hein mano Ó, esse cara tá passando lá em cima parça Olha lá o barco lá, já dá partida aí mano Dá partida aí, bala, bala Dá partida no barco lá Vai lá, vai lá, vai lá Já comigo mano, já comigo Nossa mano, eu tô marcando aqui Se os caras meterem a cara ali vai tomar bala hein fio Cê é louco parça Os caras tá procurando nós da que jeito velho Pisado hein velho Carai, comédia Vamos bala, bala Agiliza aí fio Bora, bora Vai, calma aí tio Tem uma trava aqui mano Destrava esse bagulho aí tio Foi, foi, foi Vem, 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 cola Cola, cola Vem, vem, vem Vem, vem Vem, João Sobe no bagulho João Vamos, vamos, vamos Bora, 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 bora Mano Agiliza no bagulho aí fio Aí mano Vai, 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 vai Vai que se os caras aparecerem aqui Você vai tomar só um tiro na nuca irmão Mano O bala, bala Para bem atrás da nossa cozinha hein truta Pode ir pá mano Fica de olho aqui Ver se não tem nenhum comédia aí mano Já era Fica de olho aí que o motor tá meio falhando aqui Fica de olho aí mano Ixi parça, tô de olho, tô de olho Tô de olho Não, mano Não quero nada não tio Não quero nada não Não, não, não Calma aí já, já Acho que já recuperou Esse barco velho também É barco que a gente furtou né mano Você tá ligado Tava mostrando ali Eu peguei mesmo parça Ah, pode ir pá Que daqui a pouco Nós vai tá pique milionário Andando de iate Várias cocotas Tá ligado Ixi mano Se Deus quiser Tá ligado mano Daquele jeito meu parça Mano do céu E aí João Vai tomar banho não tio Não mano Para com essas brincadeiras mano Isso aqui não é lugar de brincar não mano Pois é mano Vou saco de um barco hein Na moral Não, não, não Não faz não Faz não Tem que tomar um banho João Pô mano Lá na correria lá Não quebrada filho Não tá aguentando Me esfundar do seu lado Parsa Tô só de tempo tio Mano Vai que eu jogar você aqui no rio Pra você tomar banho aqui mesmo hein Não, não Faz não Aqui não Aqui não Que cheiro de bacalhau mano É ele não filho Você tá louco parça Mano ó Aí tá chegando a cozinha ali na frente Tá ligado Aparentemente esse cara não tá atrás de nós não Aparentemente hein Já vamos deixar esse barco Tocado ali atrás mesmo Já era parça Aí vamos parar aqui ó mano Para ele Não aqui não Para lá mano Aqui mesmo Cozinha ali na frente Comediano Aí eu vou nadando né Aqui tiozão Aqui na esquina Aqui Comediano Eita Mó jão sem braço né parça Vambora fio Vambora aqui Cai nas pedras aqui tiozão Aí malandro Você é louco parça Daquele jeito Truta Vamos partir lá Pra cozinha Vambora balabá Vambora jão Vamos lá mano Caralho Cadê a cozinha Nesse bagulho aqui Vai Vamos agilizar Que você não tá cheio de grana Aqui malandro Vai 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 Aí meu carango Já tá aí parça Caramba Onde eu vou passar aqui tio Tem que dar mó volta Mano Essa porra aqui Aí abre mano Ufa Aí minha caranguinha aí Malandro Tá daquele jeito hein Os motorzão tá ali também Vamos subir aqui na cozinha Pra não dar aquela Contada no dinheiro Depois tem que descer lá pro menor Pra entregar esse dinheiro pra eles Mano Tá louco Esse balabalijão Os caras demoram pra sair Tio Olha lá mano Esses comédia aqui não chega logo Mano Cadê esses malucos Vai Jão Vai balabala Pô Tá de sacanagem meu irmão Calma aí tio pô A gente tá com peso todo aqui Vai tio Só porque essa coisa tá carregando 10 milhões só 5 milhões Esse fogo guardado lá pra nós Porra Esse Rambo aqui Aí na moral Guarda essas armas aí Eu já guardei a minha ali mano Coloca as coisas em algum lugar aí Pra aí que eu vou entocar aqui mano Ó Já desenrola o dinheiro ali ó Deixa as mochilas ali no cantinho mesmo Já massa Na moral parça Tô precisando tomar alguma coisa aqui Mano Já tô estressado Aí vamos botar o dinheiro logo lá no teu carro né Pode ir pra cola então Vamos lá Vamos lá Jão Deixa aí mano Fala que não é contor Ele tem 10 milhões mano Já era Tá ligado Vamos lá Se ele ligar aí mano Você já dá o papo reto pra ele mano Ai meu telefone Tá tocando aqui mano Tocando esse telefone Entende aí então Vê quem que é Atende aqui mano Alô Qual foi mano Vixe Quem que deve ser hein Ô Jão Não Tá ligado Ah deve ser essa comada aí Que ele deixou lá na favela Tá ligado Faz dias mano Que ele não fala com a comade Vixe Pode ir pra mano Deixa ele então Vamos lá Colocar o dinheiro no carro aí Vamos lá Vamos lá Caralho Malado Colocar o coletão aqui também Mano Vê se você consegue colocar aí por dentro De onde tem som mesmo parça Que esse bagulho aí ó Joga por cima aí Tá ligado Coloca tudo lá no banco de trás Tranquilo comédia Tem 10 mila 10 mila mano 10 mila falando com a comade Tá louco Falar pra com a comade aí fiote Pode ir pá Demorou Aí é o comédia lá mano Eita Que que ele quer mano Falou pra gente levar o dinheiro na quebrada Hoje mano Nossa mas aí tá de sacanagem Como ele já sabe que não é meter o furto fi Ah mano Esse cara sabe de tudo né mano Tá de tiração Aí coloca a mochila lá mano Coloca lá atrás Vou botar lá Peraí No banco de trás lá fiote Demoral Esse menor aí Demoral mano Tá pedindo pra morrer mesmo parça Ó já temos 5 milhões mano É só pegar o dinheiro aí Bala bola E quando vai atrás das armas mesmo Tá ligado Vamos armar uma armadilha Pra esse Zé Ruela aí fi Vamos matar esse Zé Ruela aí Pode ir pá Aí eu vou lá trocar de roupa então Vai lá vai lá rápido Eu vou te esperar aqui embaixo Por aí mano Vai lá Jão Sobe lá Jão Ah nem adianta falar Que ele trocar de roupa Ele é bom É nem adianta mano Porcão mesmo fi Tu é grande mano Dá em minhas a tua roupa não Deixa eu dar partida Nesse maluco aqui Você tá louco Aí Jão Você já sobe aqui atrás Fica aqui atrás No banco de trás aqui Esperar o balabala descer Pra poder Ué apertado tio Calma aí Se vira mano Apertado o que mano Cara louco Vem reclamar que tá apertado Agora tiozão Cara levanta o banco Um pouco pra frente Aí mano Vai ficar assim mesmo mano Caralho E aí mano Sobe aí bala bala Vambora 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 Vamos partir fião Vou com essa roupa aqui mesmo Vambora mano Sério louco Esse menor tá de tiração Nem meteu o assalto mesmo E o cara já tá querendo Que não leva o dinheiro Caralho A melão do caralho Tá ligado mano Aí Mó vontade de tomar uma coca Fala pra tu Que eu também tô com vontade De tomar uma coca hein fião Bastante gelo mano Pra dar aquela resfriada na mente Ou então um belo do misto Que tu já não tá com vontade De não tomar um banho Ah mano Ah que banho o que tio Vai tomar banho não pô Tá de sacanagem já Ai vou mudar teu nome hein mano Tá de sacanagem E olha o cheiro que tá aqui Dentro do meu carro Tá de sacanagem Pelo amor de Deus É porque eu peidei mano Eu peidei aqui Olha o João Vai que o meio tá balando sim Fih Não posso chutando pra ele aí Bala bola Deixa ele Não 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 Que isso mano Vou botar na cara hein Daquele jeito hein fio Tô tirando malandro Vambora então Vou descer lá pra favela Então pra resolver esse problema aí mano Entregar esse dinheiro louco Pra você ir Pode ir pra mano Que aqui ó A cremosa na tua cara aí Na sua cara hein João Baixa isso aí Baixa isso aí tio Tá maluco fio Vambora fio Vambora Aí mano Tinha que ver Eu botei arma na cara dela Olha essa arma aí fio Guarda essa arma aí tiozão Tá ligado Eu sou desse Se a polícia Vê nós aí Se segurando essa arma Nós tá ferrado Três malucos Deu num carrinho malandro Tá louco tiozão Aqui é o canhão tiozão Aí mas o papo reto mesmo Depois que der uma baixada No clima aí mano Vou pegar um pouco daquele dinheiro lá Vou comprar um carro melhor Pra mim truto Não aguento mais ficar andando Pode ir pá mano Eu vou começar a guardar Pra investir no meu império belga né mano Pode ir pá velho Eu tô mano na moral mesmo velho Só depois que eu conseguir Um dinheiro da hora Eu vou parar velho Começar Vou investir numa oficina certo Vou ter minha vida mais tranquila velho E se não dá dinheiro não Que porra Ih mano Ih Tá tirando É lógico Mas é lógico parça Depois da correria Porque todo mundo conseguiu os bagulhos Vou dar uma distanciada Negócio aí mano Isso aqui é vender munição Vender arma Mandar em todas as quebradas E a Paula lá também né mano A mina que eu tô conhecendo agora velho A mina é mó da hora Mó gente boa né filha Igual foi Tu vai ter várias Paula na tua vida Nada filha Olha só mano Deixa eu dar pra porra do prato Peraí tipo Escuta aí Ela é mó novinha tá ligado Conheci ela ali no baile funk Mano a mina fui mesmo Só que eu ainda não fiquei com ela não mano Mó tô pensando em ficar mano Ai já tá Fiquei apaixonado Você é louco parça Esse pau entra em rua errada Vamos virar aqui na frente Ai João Você acredita Você acredita mano Se liga ó Mulher Dinheiro e mulher Mulher e dinheiro mano Quanto mais você tem Quanto mais você quer Entendeu Você é louco parça Vamos cortar por aqui mesmo Porque eu tenho que entrar lá pela frente Aonde é a bocada Certo Pode ir pá mano Ô mano Mas para com isso Eu curto sua alma e a só Certo mano E a Paula gente boa É que vocês não conhecem ela ainda Filho Mano Tu é muito certinho Tá na puleira Aí beba Filha da puta Vacilão Mano Aí ó Certinho nada né parça Quem quer certinho Não mete um assalto né truta Tá de sacanagem Tá ligado né mano Malão Vou cortar aqui pela contramão Porque não é que manda Aí mete a contramão Bota logo o cano Aí para 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 aí Tá de sacanagem Aí ó Ligeiro hein Ligeiro com o bagulho Enfim Cadê o cara aí parceiro Qual que foi parceiro Tá maluco Vai meter bala em nós Tá me reconhecendo não Tá doidão aí mano Cadê aquele arrombado lá do menor Cadê aquele comediante lá Quando eu passei do bisco para nós Senão eu vou meter a bala Acabou de vocês Que meter bala em nós aqui Eu vou meter bala em casa Eu vou meter bala aqui moleque Desce aí Desce aí ô comediante Vai seu vacilão Desce aí Sobe aqui maloqueiro Sobe aí Sacanagem mano Vambora aí Vambora Ah sai pra lá Meu rumo não é voz de mulher Tá tirando Não é onde que sobe nesse bagulho aqui Eu não sei não Sobe não Aqui aqui atrás Tá de caô Me respeitem mano Para ficar passando o batom aí Ô parceiro Sai de trás de mim maluco Sai o que rapaz Sai de trás de mim compadre Tá deixando o que Ah vai malandro Tá deixando o que Então mete então ser homem Mim rapaz Mete bala então ser homem Então vai Mete bala aí Ah tá maluco Ah aí ó Se orienta nesse moleque aqui rapaz Quer ficar enfrentando Eu maluco Não sabe quem que eu sou Vem aqui Vem aqui Conversa com o meu Rapaz Aí ó Seguinte Cadê meu irmão Cadê meu irmão Cadê meu dinheiro Cadê meu dinheiro Cadê meu irmão Vacilão Cadê meu dinheiro Que dinheiro o que rapaz Cadê meu dinheiro Meu dinheiro Eu quero meu dinheiro Rapaz Dinheiro Seu dinheiro tá dentro do carro Vacilão Tá lá no Olha lá no boco de trás Seu comédia Vai lá Vai lá Vai lá Bala Bala Pega lá Aí tu não me dá ordem não Eu comédia E aí Se você tiver Seu uma puta Quebrado é nada Cadê meu irmão Seu vacilão Cadê meu irmão Cadê meu irmão Cadê meu dinheiro Tá lá embaixo Vacilão Já falei Eita mano Eu quero o dinheiro Rapaz Caô E aí mano Você tá achando o que Sai fora Quem que é o ser Isso não é nada Que não quer nada Ah agora tem que ter dois Tem que ter dois Pra mirar em mim Tem que ter dois mesmo Você tá achando o que Aí o vacilão Pode pra que eu vou pegar o sim Fica aí do lado dele Você vai se ferrar depois Você vai se ferrar depois A mira tá no crânio A mira tá no crânio Então atira então Você é homem Atira aí Atira aí Vai ficar na atividade Eu não vou matar você ainda não Tá aí ó A gente tá na mochila aí Vacilão Que trabalho que é Trabalho que é Eu quero que você trabalha Pra mim ainda Pra mim devolver seu irmão Rapaz Você gosta de seu irmão Você é louco parça O trato era um assalto só Fez o assalto Pegou os 10 milhões Que você falou aí Aí ó O menor O papo não era esse não Tu tá de dois papos Tá de comédia aí É mais um trabalho Então que trabalho Então pode pá Eu pego o dinheiro dele Eu quero que você trabalha Pra mim de novo Tá escutando rapaz Ô João Põe o dinheiro lá embaixo Vai lá com o outro maluco Vai lá com o outro maluco Vai lá guardar esse dinheiro Comédia Pega aqui Pera aí Que eu vou aí Vem cá E meu irmão Cadê meu irmão Parça Não tem dessa de outro serviço Não Seu irmão tá entocadinho Aqui na favela Aqui se ligou Mas é o seguinte Precisa ter seu irmão Eu quero mais um trabalho Que eu tô precisando De umas ideinhas aí Um bagulhetinho Pra gente tá fazendo Uma hierarquia nova ali Tô precisando de um bagulho a mais Você vai ter que me ajudar nessa Senão seu irmão Não vai ser liberado Tá ligado? Você tá de caô comigo mesmo Enfim Trato é trato Quem tá de caô rapaz Você que chega na minha quebrada Tô mutuando tudo Aí ó Tô mutuando a minha quebrada Aí ó Gritando Fazendo um escarcel Aí bala bala O cara não cumpre o que fala Aí na moral Aí sabe por que Essas comunidades não vai pra frente? Porque tu é dois papos Tu não sabe fazer o correto Sabe por que a comunidade Não vai pra frente Rapaz Sabe por que a comunidade Não vai pra frente? Porque tem um perrequeiro Sai da hierarquia a mim E vai pro lado Esse bunda mole do caralho Bunda mole do que rapaz Tá louco? Bunda mole do que maluco? Vem no soco Vem no soco Só vai criar a arma Vem no soco Vem no soco Tá maluco Vai trabalhar pra mim ou não? Vai fazer pra mim ou não? Maluco O papo é reto Vou fazer o último serviço Se você não cumprir com o que você tá falando Tá ligado? Eu mato você e sua família inteira Rapaz Se orienta Vambora aí bala bala Vambora Vambora Deixa esse comédio aí Você tá fudido aí Neguinho careca Você tá fudido Fica do lado dele aí Fica do lado dele Você tá fudido Aí neguinho Você tá fudido Vou pegar o seu Vacilão Vai comédia Vai comédia Aí bala bala O cara O neguinho tá do lado dele ali Só porque o cara tá no comando Certo? Depois o neguinho vai querer vir atrás Vai meter bala na nuca dele Vacilão Esse comédia aí Olha que braço Naquela hierarquia sua lá belga Fica esperto Que vai ter rajada Se não trabalha É maluco Soriente Tenta lá Deixa ele bala bala Deixa ele Deixa aqui é pro chão mesmo Vai vai Entra aí Entra aí Vambora 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 aí Na moral Deixa esse comédia Deixa esse comédia pra lá Vambora Vambora O cara vacilão Tá de sacanagem Esse comédia aí Ela tem que passar ele logo Na moral Ai por isso que eu falo Cara é dois papos Dois papos tem que morrer Tá ligado? Não é a favela não vai pra frente Desse jeito não Na moral Só guerra ali Tá ligado? O homem tem que ter um papo só Se veio com dois Já é pombagirice Ah é mano O cara vacilão parça Vambora Vambora Vamos voltar lá pra cozinha Pra não começar a fazer Nosso tráfico lá Vai deixando o like E valeu por compartilhar Vincendo Eu sou vincendo Pra chegar aqui Só Deus sabe o que passei